Oi pessoal, eu sou o Marcel Gomes e este é o programa Já Passou da Hora, uma produção da Repórter Brasil com apoio da Oxfam Brasil. O programa traz em cada episódio entrevistas com personalidades que fazem a diferença no debate sobre sustentabilidade. Já passou da hora, gente, do nosso país resolver seus problemas relacionados à desigualdade, à exploração do trabalhador, ao desmatamento, às mudanças climáticas. Chega de andar pra trás! No programa de hoje, a gente vai entrevistar o Carlos Eduardo Chaves da Silva. Eu falo Carlos Eduardo, mas ninguém conhece ele como Carlos Eduardo. É o Cadu, do Movimento Sindical lá de Brasília, da Contag, da Contar e também um super parceiro da Repórter Brasil. Já passou da hora! Bem-vindo, Cadu! Obrigado, Marcel, pelo convite. Uma satisfação muito grande estar aqui com vocês. Cadu, eu convidei você pra estar com a gente porque eu sei que você tem acompanhado pelo Movimento Sindical, no Congresso Brasileiro, as mudanças, as transformações na legislação trabalhista do país nos últimos anos. E você tem, inclusive, escrito notas técnicas, refletindo sobre isso. Então, eu queria que nessa conversa, nessa nossa rápida conversa, você abordasse todo esse processo de transformação que, ao meu ver, ao seu ver, tem tirado direitos do trabalhador sem entregar o que foi prometido lá atrás. Que era, ó, nós vamos fazer a reforma aqui, mas pra dinamizar a economia, pra gerar mais emprego. E nada disso aconteceu, né? Bom, eu tenho umas questões aqui, vamos conversar, vamos passar por elas e aí a gente vai tratando desses pontos, né? Bom, Cadu, a primeira questão que eu queria que você abordasse é sobre a situação do trabalhador, né? Essa pessoa, né? Esse personagem trabalhador. Qual é a situação dele hoje, né? Dois anos depois da reforma trabalhista, né? Enfrentando uma pandemia agora. Você que tem viajado o país, tá falando agora aí de Salvador, teve em Sergipe, né? No interior da Bahia também agora, né? Qual é a situação do trabalhador hoje? Então, Marcel, como você bem frisou na introdução, a gente vem acompanhando nos últimos anos a defesa de uma tese equivocada, de que a redução de direitos implica numa geração de emprego. Essa foi a base da reforma trabalhista. A reforma trabalhista, ela não foi aprovada pra dinamizar a economia. Ela foi aprovada pra justamente criar um cenário favorável pra que pudesse se proliferar esses empregos precários que a gente tanto vê hoje. Não precisa não somente no campo, mas das janelas das nossas casas. É um campo vasto pra esses aplicativos de entrega de comida, de transporte. Então, a reforma trabalhista, digamos que ela cria esse contexto favorável. Então, imaginou-se que um pós-reforma trabalhista, nós teríamos aí... Se falava na época, não sei se vocês se lembram, primeiro com a aprovação da terceirização, se falou em regularização de 10 bilhões de trabalhadores. Depois, com a reforma trabalhista, imaginou-se que a gente iria... Defendeu-se que a gente iria voltar aos números da época do pleno emprego, mas o que se viu foi uma taxa permanente de desemprego, um aumento cada vez maior da quantidade de trabalhadores desalentados, que são aqueles que não têm mais expectativa de arranjar emprego, e geração de empregos zero, só esses subempregos. E aí, de repente, vem a pandemia da Covid-19 e demonstra o quão grave essas transformações foram, porque pouca gente percebe, mas o maior desafio hoje para os trabalhadores é lidar justamente com a informalidade. Então, o auxílio emergencial, inclusive, ele injeta uma grana muito grande na economia, porque nós tínhamos uma quantidade de trabalhadores gigantesca recebendo uma remuneração abaixo do salário mínimo. Então, a gente tinha famílias vivendo com renda muito baixa, e o auxílio emergencial vem e traz esse aumento de renda, que inclusive nos ajuda até agora a não ter sentido os efeitos mais graves. O Brasil não enfrentou ainda a crise grave no mercado de trabalho por conta da pandemia, porque o mercado de consumo está acelerado. Então, de uma forma geral, a gente vê isso, que a reforma trabalhista tornou os trabalhadores muito mais vulneráveis a situações como essa da pandemia que a gente está vivendo agora. No caso dos rurais, Marcelo, a gente tem uma peculiaridade porque a atividade de produção de alimentos foi considerada uma atividade essencial, evidentemente, então ela não parou. Então, você teve uma interrupção, uma diminuição de algumas pequenas cadeias vinculadas a pequenas feiras, a pequenos comércios no começo da pandemia, mas, de forma geral, a atividade se manteve a todo vapor. E aí, o que a gente assistiu foi o que a gente já assiste no dia a dia, que é uma falta de cuidado com os cuidados que deveriam ser adotados. Eu costumo dizer sempre que, na verdade, o país mostra um pouco do que ele é. Quando vê, por exemplo, a série de critérios que estão sendo agora exigidos para abertura de comércio, para abertura de cinema, para restaurante, quando você vai para o campo, a gente vê que não é isso. Então, de forma geral, tanto olhando um pouco a reforma trabalhista como a pandemia, dá para ver que a pandemia serviu para mostrar um pouco isso, que a opção que o Estado adotou durante a reforma trabalhista, ela ajudou aos trabalhadores viverem um momento mais cruel com a pandemia. Ok. Cadu, esse cenário que você descreve realmente é super preocupante, mas o que me preocupa ainda mais é que essa agenda, que começou a ser implantada drasticamente lá em 2017, ou ainda em 2016, com o impeachment, o golpe contra o presidente Dilma, essa agenda está em curso ainda. O atual governo continua apresentando propostas no sentido de retirar direitos dos trabalhadores. Então, teve a ideia da tal carteira verde e amarela, que as pessoas precisam olhar para isso e se preocupar com isso. Você podia falar um pouco sobre essa proposta? Como que ela se enquadra dentro desse movimento que existe desde 2016? Sim, sim. Na verdade, essa agenda, inclusive, é uma agenda que é interessante a gente imaginar, que ela é uma agenda de um setor do país, um setor que emprega mal e que defende isso, que a forma de resolver os problemas do país é você ter o subemprego. Então, a gente teve a reforma trabalhista, a gente viveu a terceirização, depois veio a MP905, que é essa do contrato verde e amarelo, que, na verdade, é uma fórmula que muitos estados encontram, de combater a ilegalidade transformando ela numa legalidade. Então, eu crio um subemprego, eu crio uma espécie de contrato de trabalho com o caráter de temporariedade, com o caráter que limita um pouco, a gente já assistiu isso no campo muito com os contratos temporários, que a ideia naquela época era, não, vamos mesclar os temporários com os permanentes, e hoje, no campo, a maioria absoluta dos contratos são temporários. Então, o contrato de trabalho verde e amarelo, nada mais foi do que isso. A pretexto de se gerar emprego para uma parcela da população jovem e para uma parcela mais idosa, eu crio um subtipo de contrato que reduz direitos dos trabalhadores com essa falsa ideia de que não, isso é uma forma de inclusão produtiva desses trabalhadores. Mas não é. Tanto que, se você imaginar, o contrato verde e amarelo não foi para frente, a medida provisória caducou no Congresso Nacional, e hoje são poucos os casos ainda de contratos que estão vigentes. Houve uma dúvida muito grande em relação a se ele seria aplicável ou não. Um outro aspecto que a gente pode observar também nessa sequência de um Estado e de um Congresso pró... Não posso nem dizer que é pró-empresário, porque eu acredito que é um Congresso contra o desenvolvimento do país, porque a gente não pode dizer que é pró-empresário quem defende esse tipo de contrato precário também. Mas você vê, na sequência, logo com a pandemia, você vê a MP927, que praticamente dizia o seguinte, o empregador vai poder enfiar o trabalhador para casa e pagar o que ele quiser. Essa mesma medida provisória trazia o quê? A contaminação por Covid-19 não se caracteriza como um adoecimento de trabalho. Então, ela cria uma... Se você ler bem a 927, e ela também foi uma das que sofreu derrota no STF, depois o próprio Congresso deixou ela... Renovou ela, mas fez uma série de modificações. Ela vai em uma linha que é isso que a gente está vivendo no país hoje, que é o processo de afastamento do Estado das relações de trabalho. A opção que o Estado brasileiro está tomando, e pouca gente tem percebido isso, eu vejo, inclusive, alguns professores de direito falar na liberdade, por exemplo, há poucas semanas atrás, o STF decidiu que... Inclusive, o Luiz Roberto Barroso decidiu que as relações de representação comercial não são relações de trabalho, são relações comerciais. Aquele trabalhador que faz representação de marca de remédio, de marca de alimento, essa decisão é perigosíssima, ele está remetendo para a justiça comum, que é o sonho. Quem nunca ouviu o Rodrigo Maia dizer que a justiça do trabalho precisaria acabar. Então, todos esses sinais, Marcel, que a gente tem acompanhado nos últimos anos, nada mais é do que isso. É a falsa ideia. A gente ouve falar tanto de mercado. Por exemplo, hoje, acho que todo mundo, até quem não tem ações investidas em Bolsa de Valores, fala o tempo inteiro na Bolsa. A Bovespa caiu, a Bovespa subiu, por exemplo. Então, essas medidas provisórias são inserções feitas por um grupo organizado, mesmo que defende o quê? A barbárie, que é o afastamento do Estado das relações de trabalho, e uma autorregulação louca, a pretexto de que há a condição de uma negociação livre entre empregador e trabalhador. Por exemplo, vários pontos da reforma trabalhista que a gente tratou, praticamente afastavam os sindicatos e criavam a possibilidade de uma negociação individual entre empregador e trabalhador com uma falsa premissa de maldade. Então, quebra toda a essência. Eu aprendi com um grande colega, Bruno Ribeiro, ele sempre fala assim, o que mais me assusta é que aqui o Brasil não percebeu e se ele quer ser capitalista, ele precisa aprender que não existe nenhum país capitalista forte sem sindicato forte. E a medida provisória faz isso. Ela joga o trabalhador numa relação de trabalho desigual, a medida provisória não, a reforma trabalhista e todas as outras medidas que a sucederam e joga o trabalhador numa espécie de negociação com esse falso pretexto de igualdade. O que é que mais preocupa, Marcelo? Desculpa, vou alongar até um pouco na resposta. Como eu disse no começo da minha fala, a gente não viveu o pior da crise econômica ainda. Acho que a gente nem sentiu ainda, vários especialistas mostram isso. E a gente vai viver agora um incremento dessa desigualdade, do empobrecimento de parte considerável da população. Então você imagina que com o início dessa crise, lá em 2015, se criou esse cenário todo para aprovar uma série de propostas legislativas retirando direitos. Então hoje a gente já assiste um ensaio de que essa fórmula vai ser vendida de novo. Só que agora com um pouco mais de maldade, que é uma frase clássica que quem lida com enfrentamento ao trabalho escravo sabe que é muito usada por quem escraviza, que é de que é melhor esse emprego do que vendida. É melhor trabalhar por um prato de comida do que não trabalhar. É melhor trabalhar do que roubar. Então a gente vai começar, a gente corre o risco muito grande agora de sofrer reformas mais graves ainda, porque a gente vai ter um exército de desempregados. Hoje, inclusive, sai a notícia de que a expectativa já reconhecida pelo governo é que o desemprego vá 18% quando ele vem. Então isso é muito assustador. E eu acho que é isso que a gente precisa ficar atento. Não é uma reforma do Temer, não é um contrato verde e amarelo do Guedes. Existe hoje toda uma força por trás desse estado, desse ser abstrato, que tem coordenado essas mudanças e de uma forma louca. E a maior comprovação de que isso não vai dar certo, não está dando e não vai dar certo, qual é a grande saída que se discute para o ano que vem? É a criação de um programa de renda. Justamente porque essas ferramentas que foram aprovadas, a única coisa que fez foi fazer com que trabalhadores ganhassem menos salários, tivessem jornadas, inclusive, mais elevadas de trabalho. Mais ou menos como aconteceu, se você olhar, foi a reforma trabalhista da Espanha, que é a grande inspiração para a nossa reforma. Então é a receita que tem tudo para já estar dando errado e se a gente não cuidar, vai ser implementada novamente e vai causar mais prejuízo ainda. Cadu, você está dentro do movimento sindical há bastante tempo, né? Com qual a situação hoje? O movimento sindical foi bastante atacado na reforma trabalhista. E aí eu já começo destacando o que eu acho menos grave. O menos grave para o movimento sindical foi o ataque que foi feito à sua fonte de financiamento. Não foi o mais grave, Marcelo, isso. Porque quando você ataca a fonte de financiamento, mas permite que ele continue a atuar em defesa dos trabalhadores, você automaticamente possibilita que os sindicatos fortes sobrevivam. Porque também ninguém vai defender um sindicato, só que arrecada, arrecada e não trabalha. O problema maior foi que a reforma trabalhista cria algumas ferramentas. Por exemplo, ela cria a possibilidade de que trabalhadores tenham uma representação paralela no âmbito da empresa. Empresas com mais de 100 funcionários, os trabalhadores podem eleger um representante que não necessariamente precisa estar vinculado ao sindicato. Outra coisa que eu já mencionei no começo do nosso bate-papo. Várias das regras contratuais que só poderiam ser alteradas por acordo ou convenção coletiva, passaram a ser... A reforma permitiu que passassem a ser alteradas por acordos individuais. E coisas gravíssimas, por exemplo, turma de 12 por 36, se não for bem negociado, acarreta em prejuízo para o trabalhador. Banco de horas, que é aquele sistema em que o trabalhador faz hora extra, vai para o banco e depois ele folga ou recebe. Esse processo de negociação, quando era feito pelo sindicato, a gente tinha o cuidado de garantir uma transparência nas informações, uma periodicidade para que essas horas fossem pagas. Uma coisa básica, Marcelo, por exemplo, o trabalhador fica devendo 20 horas para o empregador porque não era necessário trabalhar, depois você faz isso em hora extra. Mas e se ele for demitido antes de pagar essas horas? Uma das regras que os sindicatos estabeleciam é que como o risco do negócio é do empregador, essas horas jamais poderiam ser despontadas no termo de decisão. Então, estou dando esses exemplos, só para você ver que são cláusulas que aparentemente são simples, são direitos que são simples, mas que o sindicato tinha o cuidado com a força da coletividade de fazer esse processo de adequação e que sempre foi benéfico. As empresas usam as convenções e acordos coletivos para mostrar fora do país, por exemplo, que elas têm um bom diálogo com o sindicato e que elas aperfeiçam as relações de trabalho. Então, os ataques que foram feitos às entidades sindicais foram em duas fontes, na fonte de financiamento, mas o mais grave ainda é na questão da representação. Então, esvaziaram a pauta dos sindicatos. Então, esvaziaram. Vou dar um exemplo, o último exemplo que eu quero dar para não tomar muito tempo, mas que ilustra bem, qual é o momento mais grave na vida do trabalhador. O momento mais grave é quando ele fica desempregado. E quem é que fazia assistência desse trabalhador para conferir se a rescisão estava certa, quem fazia isso era o sindicato, porque a legislação obrigava que as homologações com mais de um ano de contratos de trabalho com mais de um ano de duração deveriam ser obrigatoriamente homologadas no sindicato. Então, em algumas convenções e acordos coletivos, Marcelo, a gente tinha essa obrigação para contratos de três meses, de seis meses, para todos os contratos, porque os próprios empregadores impediam que era necessário que o sindicato desse o aval. Então, é só você notar que muita gente fala assim, que bom que a reforma trabalhista retirou a obrigatoriedade do pagamento da contribuição sindical. E muitos sindicalistas até entendem que isso é o mais grave. Eu, particularmente, imagino que essa parte é grave, não porque acabou, mas porque não houve uma transição. É mais ou menos como se a contada ou a contada tivesse ali um orçamento de um milhão para trabalhar de um ano para o outro e uma reforma viesse que dissesse, não, você não tem nada. Então, isso causa um estrago. Mas, no longo prazo, foi o esvaziamento dessa pauta o afastamento do sindicato das relações de trabalho, que, para mim, representa o maior prejuízo. E aí você soma isso, Marcelo. O afastamento primeiro do Estado, o afastamento depois do sindicato e, por último, que é a parte também bem cruel da reforma trabalhista, que é criar uma série de obstáculos para que os próprios trabalhadores não recorram à justiça para reaver direitos. Então, você percebe que é uma coisa muito bem feita para deixar mesmo. O objetivo vai ser que fique o trabalhador e o empregador negociando. Perfeito. Negociando não, não é uma negociação. Como você bem falou, afastar o Estado das relações de trabalho e voltar ao que era antes da própria criação das regras, das legislações. É incrível. Agora, uma pergunta difícil do ponto de vista da estratégia. O que o movimento sindical pode fazer? Onde é que... Eu imagino que você já tenha pensado um pouco nisso também. Onde que tem que colocar as fichas no curto prazo, no longo prazo? Quais são as forças, as outras forças que podem ajudar o movimento sindical, o movimento dos trabalhadores a inverter esse jogo? Eu acho que primeiro é fortalecer sempre o trabalho de base. Tem um dado interessante. Muitos imaginavam que a gente fosse assistir um fechamento de ponta a ponta das entidades sindicais. Verdade. Isso não aconteceu. Você pega a realidade do campo brasileiro, por exemplo. Você tem sindicatos hoje em situação de dificuldade? Tem. Tem federações? Tem, sim. Mas se você for olhar, nós mantivemos quase que a totalidade de todos os acordos e comissões coletivas de trabalho. Então, o primeiro passo é esse. A disputa aqui em Brasília é o equívoco. Não estou falando da disputa no Congresso Nacional. Essa a gente tem que estar vigilante. Mas, por exemplo, muitos sindicatos apostaram que o melhor caminho para superar a perda de arrecadação foi o melhor caminho fosse apostar no STF, que o STF fosse julgar em constitucional a mudança. Ficaram de braços cruzados ao invés de correr a campo para fazer o quê? Para convencer o trabalhador a autorizar. A contribuição não acabou, ela deixou de ser obrigatória. Então, a primeira coisa é isso, é fortalecer o trabalho de base. Segundo, é enxergar que toda e qualquer atividade faz parte de uma cadeia que sempre é observada por alguém. Eu não estou falando da ilegal, que é explorada. Não, vamos até corrigir a minha fala. Também, às vezes, é ilegal. Também, uma atividade que for a trabalho escravo, muitas vezes, ela está vinculada a uma cadeia de valor que gera riqueza, que muitas vezes está ali vinculada a uma grande marca que tem dever de dar satisfação. Então, eu acho que esse papel e que a gente fez muito bem na época da própria reforma de dialogar com outros países, de denunciar para outros países, de discutir, de tentar estabelecer pontes com, por exemplo, com a Espanha. A gente ouviu companheiros da Espanha falar um pouco dos impactos lá, mas também denunciar. Eu acho que essa é uma estratégia que a gente precisa continuar tocando, entendeu? Continuar indo à frente. Então, por exemplo, descobrir... Eu sempre digo que não existe trabalho escravo em cadeias pobres, não existe trabalho precário em cadeias pobres. Ao contrário, eu estou aqui na Bahia agora. O trabalho precário está no oeste da Bahia. O trabalho precário em Sergipe está na área da Laranja, que é o responsável por uma parte considerável do PIB. E essa turma fornece para quem? Essa turma fornece para a Coca-Cola, essa turma fornece para a Cargill. Então, assim, a gente precisa começar a exercer essa estratégia de mostrar para os outros que a gente sabe quem eles são e que eles, por exemplo, Marcelo, vocês sabem porque vocês apoiam muito a gente nessas atividades. Eles têm selo de responsabilidade socioambiental, eles dizem lá fora que a cadeia deles é limpa. Então, a gente precisa fazer também esse enfrentamento, porque todas as vezes que a gente assistiu, todas as vezes que a gente mostrou para atores da cadeia que a gente tem conhecimento principalmente das relações comerciais, a gente viu um certo recuo em relação aos ataques e fortalecer as ferramentas que a gente tem. Pouca gente sabe disso, o movimento sindical é muito... Mas o movimento sindical for direitos porque as nossas convenções e acordos eram bem interessantes. Então, a obrigação de homologar os sindicatos para a convenção ainda, a obrigação de assinar a carteira em 48 horas, o banco de horas só ser permitido por acordo com a convenção coletiva, a proibição do banco de horas. Então, é apostar nas ferramentas que a gente tem e também abrir a pauta. Abrir a pauta para outros temas que isso a gente tem discutido muito, sabe? É abrir a pauta para as questões do dia a dia. Não pode ficar só no contrato de trabalho também. Você tem uma grande quantidade de trabalhadores que pertencem ao mundo LGBT, você tem uma explosão de mulheres muito grande que tem outras demandas, você tem demandas de saúde também que precisam ser observadas. Então, na verdade, o que a gente precisa apostar é nisso. agora é o momento de estar na base como a gente tem feito, porque aqui em Brasília a gente precisa enfrentar no Congresso. Mas lá na ponta é essa disputa de narrativa que a gente precisa fazer. De narrativa não, não sei se a palavra é certa. Mas a gente não pode permitir que o trabalhador acredite que é melhor o trabalho precário do que o desemprego. É melhor um prato de comida do que o desemprego. Então, acho que a nossa missão hoje é essa e acredito que o movimento sindical rural tem tentado fazer, tem acertado na estratégia e acredito que vá continuar avançando. Até porque eu não vou falar o nome do Estado, mas, por exemplo, a gente tem casos de federações que aumentaram a arrecadação depois da reforma trabalhista. A gente tem casos de Estados agora que aumentou a quantidade de filiados durante o que o sindicato, ele mesmo com as restrições, ele funcionou com cuidado, mas ele abriu as portas para atender. Todas as agências, agência do trabalhador, para encaminhar seguro-desemprego, tudo isso está fechado. Então, tem sindicatos nossos que estão fazendo isso. Então, a gente precisa ter esse cuidado de reconhecer os desafios, mas levantar a cabeça e seguir em frente sempre. Legal, Cadu. Obrigado. Até a próxima. Até a próxima. Obrigado, Marcel. Já passou da hora.